Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o plano do Pentágono em nomear a operação de ajuda à Ucrânia e de designar um general para liderar, e do porquê isso poderá mudar tudo. Inscreva-se também no meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo as batalhas, as armas e as personalidades envolvidas no maior conflito da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. Quem acompanha o canal já está bem a par do gigantesco esforço dos Estados Unidos em apoiar a defesa da Ucrânia contra a invasão russa. Em seis meses de invasão, os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia quase 14 bilhões de dólares em ajuda militar direta, levando ao fornecimento de armas que tiveram um grande impacto naquele conflito, como por exemplo o míssel antitanque Javelin no início da guerra, e mais recentemente o lançador múltiplo de foguetes Raimars de elevado alcance e precisão. Mas apesar de todo esse esforço de apoio, as ajudas militares dos Estados Unidos para a Ucrânia sempre tiveram que passar por uma grande burocracia, com cada grande remessa exigindo a aprovação de comissões do Congresso e o envolvimento direto e pessoal do presidente. Toda essa burocracia e essas formalidades políticas são necessárias porque esse apoio dos Estados Unidos não é, propriamente, uma operação militar. Apesar de todo o comprometimento de Washington e de todas as armas já enviadas, por enquanto tudo não passa de uma ajuda informal e em caráter pontual, exigindo, por isso, todas aquelas aprovações e passagens pelo Congresso, pelo Senado e pelo presidente. Mas isso pode estar prestes a mudar, com o Pentágono anunciando um plano para nomear a operação de apoio à Ucrânia e também para designar um general para comandá-la. Muitos aqui já ouviram falar de grandes operações militares, como a tempestade no deserto que, em 1991, envolveu quase um milhão de soldados liderados pelos Estados Unidos com a missão de expulsar o Iraque do Kuwait. O fato dessas operações terem um nome não é só uma mera formalidade ou só porque fica bonito. Uma operação, quando batizada e com um general no comando, passa a ter acesso muito mais rápido e ágil a fundos do Pentágono. E como é uma operação militar, não está sujeita à aprovação do Congresso e do Senado e à assinatura do presidente para cada ação que tomar. Com essas ações sendo ordenadas pelo general no comando, com esse general se reportando ao seu superior ou, então, ao próprio presidente. Com o Congresso de fora e sem a necessidade do presidente assinar publicamente cada grande ação, o general no comando de operações tem muito mais autonomia e pode realizar as suas ações com muito mais descrição e secretismo, dificultando que o inimigo saiba que decisões estão sendo tomadas e qual o impacto que isso poderá ter no campo de batalha. Além disso, os militares que participam de operações são elegíveis a condecorações especiais e também a prêmios e remunerações extras, aumentando ainda mais o incentivo e o empenho dos militares envolvidos nessas tarefas. E é por isso que se a ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia receber um nome de operação e um general for designado para comandá-la, muita coisa irá mudar. As decisões sobre quais armas enviar, a quantidade e o momento desse envio serão tomadas em segredo pelo general e o seu Estado-Maior, impedindo assim que a Rússia saiba quais armas estão sendo enviadas para a Ucrânia e quando chegarão. O general terá acesso praticamente irrestrito a fundos do Pentágono dentro de certos limites previamente estabelecidos, o que significa que o Congresso, o Senado e nem o Presidente precisarão ser consultados antes que novas armas e novos sistemas possam ser enviados para a Ucrânia, tornando esse processo, como referi, muito mais ágil e, acima de tudo, muito mais secreto. Se isso for realmente feito, como tensiona o Pentágono, os Estados Unidos continuarão oficialmente de fora do conflito, mas serão os militares norte-americanos a liderarem diretamente o esforço de ajuda à Ucrânia, e não políticos em busca de aprovação do seu eleitorado. Em homenagem ao Dia do Soldado, a loja do canal oferece um super desconto de 20% em todos os artigos, basta usar o cupom que aparece aqui na tela no ato da compra. Essa super promoção só vale entre os dias 25 a 28 de agosto, por isso, não perca tempo e aproveite agora mesmo, o link da loja está aqui na descrição. O curso Armas Nucleares explica em detalhes toda a história da criação dessas armas que revolucionaram o mundo, a ciência, estratégias envolvidas no seu emprego e os riscos. O curso mais completo sobre o tema é em língua portuguesa. Aproveite o super desconto de 25% com cupom, com o curso ficando por apenas 12 prestações de R$ 14,96. Clique no link aqui na descrição, aproveite o super desconto e se inscreva hoje mesmo. E aí Legenda por Sônia Ruberti